Olá meninas, tudo bem? Esta vai ser a maquiagem de hoje que eu vou fazer para vocês. A maquiagem inaugurando o cantinho de maquiagem de Maria Cristina. Esta maquiagem vai ser dedicada ao meu maridinho, Fernando, que cedeu o espaço dele para Maria Cristina fazer o cantinho de maquiagem e nada mais justo de oferecer esta primeira maquiagem neste cantinho para ele, ok? Então é para você, senhor Fernando Gomes da Silva, ok? Então vamos à maquiagem, meninas! Então vamos à maquiagem, meninas! Para adiantar, como sempre, já coloquei o primer da Hard Candy, já coloquei a base da Sephora, já coloquei o pó facial da Natura Única e já estou com as sobrancelhas delineadas, meninas, para adiantar o vídeo, ok? Vamos então, meninas, colocar o primer dos olhos da Urban Decay Ok, meninas, vou usar esta sombra aqui, ok? Vou usar esta sombra da Kian Yu Vou usar este verde clarinho, ok? Ok, meninas, vou usar esta sombra aqui, ok? Ok, meninas, vou usar esta sombra aqui, ok? Usei toda a pálpebra móvel, vou colocar agora o adesivo para facilitar o delineado da sombra e do... Sombra e delineador, porque eu quero marcar bem o olho Da mesma paleta, eu vou usar este cinza para fazer o côncavo Ok, meninas, vou usar esta sombra aqui, ok? Amém. Com outro pincel eu vou esfumar para unir mais as sombras com este pincelzinho. E vou agora meninas com a mesma paleta colocar um branquinho abaixo da sobrancelha. Amém. Ok. E vou usar agora este delineador meninas que infelizmente não tem marca. Marca foi do dólar, só tem liquid eyeliner. Ok. 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 Bom, agora, vou tirar a fit para ajeita com o delineado. Ok, vamos lá Sempre tem alguma coisa pra ajeitar Ou engrossar Eu gosto muito de delineado E gosto Bem puxado, meninas Hoje já nem tanto Porque as rugas e O olho já tá ficando com muitas Peles e é mais difícil de delinear Mas eu sempre Usei muito Delineado Vou agora contornar, meninas Os cílios inferiores Com o pincel sem tá muito molhado De delineador Ok Com o mesmo tom que eu fiz Do côncavo, meninas Que foi esse cinza Eu vou passar em cima do delineado Nos cílios inferiores E aí E aí Ok, vamos agora colocar o blush da Sônia Kasshuk. E vou colocar o iluminador da Forever. Ok, vamos agora contornar os lábios. Esse é um lápis contorno da Essence, mas eu gosto mais de escurecer com marrom de sobrancelha. Ok, meninas. Antes de colocar o batom, eu vou passar rímel. Vou usar este rímel Lash Accelerator. E depois vou usar cílios. A maquiagem de hoje, meninas, merece tudo. Afinal de contas, é a primeira maquiagem no meu estúdio. No meu cantinho de maquiagem. Vou usar este batom Billy. É um batom clarinho. Mas como eu já estou com um verde bem vivo, com a sombra verde, eu vou colocar... Um batom mais claro. E vou passar um gloss. Vou usar, meninas, este gloss da Elf. E agora, vamos lá. Ok Vamos usar este Estes cílios Hollywood Me parece ser muito bom Muito bonito ele E Maria Cristina vai Usá-lo Vou cortar meninas que aqui está fechado E volto já Ok Já tirei da caixinha E vamos aplicar Com a cola Ardel Meninas A minha preferida Não consigo colocar cílios Com outra cola A não ser esta Ok meninas Cílios colocados Cílios colocados Bem natural Meninas Os cílios Muito bom A cola é maravilhosa E está pronta A primeira maquiagem No estúdio Estudio de Maria Cristina Espero que vocês tenham gostado Desta maquiagem É Agora vai ser este O meu Background As vezes As vezes eu vou colocar O meu biombo Também das flores Que é muito bonito Aqui por trás Para fazer as maquiagens E Se gostaram Clica no gostei Compartilhem Comentem E se inscrevam No meu canal Ok meninas Muito obrigada Por estarem assistindo Este vídeo Um beijo grande Fiquem com Deus E bye bye Fiquem com Deus Fiquem com Deus